A Unidade Básica de Saúde do Boa Vista passa por obras de revitalização. Esta é a segunda etapa dos serviços na UBS Dr. André Cano Garcia. Os trabalhos são realizados no térreo da unidade. Mesmo com as obras, quem precisa da UBS não fica prejudicado. O atendimento ao público continua no piso superior, que já foi reformado. No posto há atendimento com clínico geral, pediatria, ginecologia, saúde mental, dispensação de remédios e vacinação, além de programas de saúde preventiva. A adequação do espaço segue as normas técnicas e sanitárias para oferecer um serviço mais eficiente, além de trazer mais conforto aos pacientes e às equipes que trabalham no local. O objetivo é fazer com que a unidade tenha condições de se tornar um pronto atendimento no futuro.